Eu só não posso, essa não pode, essa não pode, essa não pode. Só pode essa. Oi. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Aquele é meu. É mesmo, tirei minha camisa. Eu saí dos estádios lá pra cantar. Jogou lá? É a equipa do Nelson. É Nelson. Aí trabalhou? Já, um pouco. Aí deu confusão? Ah, não. Já. Mas eu esqueci do time dele, jogava no time dele. Olha, olha a bola. É duas bolas. Um, dois, vai. Ele não, dois. Cuidado, dois, dois, três. Muço, dois, três, dois, três. Frito, dois. Né, é? Vá, tá, vamos lá. Passa. Vá, vai, vai. Vá, vai. Ah! Vá, vai, vai. Então como é que é, nos estágios não podiam levar bebidas, dava uma nota ao barman, iam ao quarto entregar coca-cola, só sei o que é que lá é dentro, não era coca-cola, era whisky. Já é uma bola. Não, não, vi só como é que é, vamos dar-lhe uma bola agora. Eu também acho que sim, acho que é o que interessa, é o que interessa. Já disse, depois daqui um bocado, é aquela, é a rimação das balizas, ele saliu também. Realmente, agora ao centro, e o que está só ao centro. Temos um problema dado, mas aqui o pessoal também não toma o banho. Não, 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 não sei, não há água quente. Temos um problema ali no... Olhe, olhe. Chegam para cá agora. Chegam para cá, chegam para cá agora. Chegam para cá, chegam para cá agora. Estão para cá? Estão para cá, chegam para cá. Não, quem não tem problema de manter. Não tem problema, não tem problema. Só para os lugares. O problema pode estar em Cápia. Cápia está de 20 graus. Boa avisado, está bem? Já, por vir de lá, e temos problema... O que você está com a Máquina? Mas isso é em todos lados. Tem dois comadores. As crianças, vão fazer um treino primário. Mas tem um treino completo. Um treino tá com 10 graus. E um treino tá com agressivo. Marca um gol para mim. Uma vota marcante para ele. Eu tento responder para mim. Vamos ver se não for que a continuar. Vamos ligar, só ligar, pelo estipar Fala aí Cadê meu brinco? Não esqueço Não me deu? Vamos ligar, só ligar, só ligar Vamos ligar, só ligar, só ligar Vamos ligar, só ligar, só ligar Aplausos 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 Eles também estão lutando pelo título, os três, esses dois e o Boal. Olha Jean, Jean, vocês aí. Boal, Boal, Boal. 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 Boal, Boal, Boal. 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 Boal, Boal, Boal. Boal, Boal. Boal, Boal. Boal, Boal, Boal. Boal, Boal, Boal. Boal, Boal, Boal. Boal, 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 Boal. Boal, Boal, Boal. Boal, Boal, Boal. Boal, Boal, Boal. Boal, 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 Boal. Boal, 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 Boal. Boal, 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 Boal. Boal, 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 Boal. Boal, 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 Boal. Boal, 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 Boal. Eles já são campeões. Não dá a bola, eu peguei doidinho. A bola está aqui no veneno. Bora, bora! Oh, 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 oh! Parou com isso! Ouviram? Pessoal, parou com isso! Pessoal, vou fazer isso! Não dá a bola. Vamos tentar achar. Acolha, bola. É essa, cara. Pera aqui, eu pego aqui! Ei! Vai lá, vai lá. Ai, meu! Nossa, é melhor! Que beleza, garoto! Só mais outra, só mais outra. Eu posso! Ei, curu! Madrão! E aí, olha a bola. 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 E aí, olha a bola na mão. O cara marca um gol que dominou a bola na mão. Então, o pênalti ali, o cara chegou no fogo. E aí, olha a bola. E aí, olha a bola. Olha a bola. E aí, olha a bola. E aí, olha a bola. Olha a bola. E aí, 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 olha a bola. A CIDADE NO BRASIL 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 ACABOU A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL